E ainda falando em arroz, as exportações do cereal feitas pelo Rio Grande do Sul, maior estado produtor do grão no Brasil, estão bastante aquecidas neste ano de 2018. De acordo com números da Farsul, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado Gaúcho, de abril para maio, as vendas externas cresceram em 73%. Isso traz um volume no acumulado do ano de 2018 de 592 mil toneladas. Na tela agora você acompanha comigo que este volume do acumulado do ano já supera o total de arroz que o Rio Grande do Sul exportou ao longo de todo o ano de 2017, quando fechou o período em 586 mil toneladas. Portanto, Estado Gaúcho respondendo muito bem com as exportações de arroz no acumulado deste ano. Considerando todos os produtos, os gaúchos já exportaram, produtos do agronegócio, é claro, já exportaram um faturamento que passa dos 5 bilhões. É o que nós vamos acompanhar agora nesse gráfico que mostra o comparativo em relação ao que vinha acontecendo no ano passado no acumulado de janeiro a maio. janeiro a maio de 2018 tem o valor de exportação de 5 bilhões 102 milhões de dólares. Uma alta expressiva, uma alta muito interessante. Parabéns aí ao produtor, a quem trabalha no agronegócio como um todo, todos os elos da cadeia produtiva no Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. 23,2% frente ao mesmo período do ano de 2017. Além do arroz, outras cadeias produtivas, claro, contribuíram para esse bom resultado, como o complexo soja, também as carnes exportadas pelo Rio Grande do Sul e o fumo também que teve um bom resultado no Rio Grande do Sul nesse começo de ano de janeiro até maio. A China continua sendo o principal comprador dos produtos do agro gaúcho. Na tela você acompanha comigo que ela respondeu por quase metade das compras feitas nesse ano de 2018. Ela comprou 45,7% de tudo aquilo que foi vendido ao exterior. Os Estados Unidos apareceram em segundo lugar com compras de 3,6%, representando tudo o que o Estado vendeu. Já a Eslovênia apareceu em terceiro lugar, comprando 2,6% de tudo o que o Estado gaúcho exportou no acumulado de 2018. E a Eslovênia apareceu em terceiro lugar,